A situação eleitoral nos Estados Unidos se definiu, ao final das contas, em benefício de Kamala Harris. Eu penso que, a rigor, deveria ter sido esse, desde sempre, o resultado natural da administração do Joe Biden. Ou seja, me pareceu que a ideia original era que ele preparasse a Kamala Harris para sucedê-lo, em particular, em função da idade que tinha e do tipo de necessidade que havia no enfrentamento da extrema-direita nos Estados Unidos, de alguma forma representada por Donald Trump. A rigor, ao longo do mandato, o Biden, que parecia inclinado a essa solução, mudou de ideia, começou a ele mesmo a postular a reeleição e passou, naturalmente, a enfrentar algumas dificuldades bastante significativas relacionadas a uma questão que eu diria que é abstrata. Era abstrata, a princípio, que era relativa à expectativa de como seria um segundo mandato do Biden que se iniciasse ali por volta de 80, 81 anos e que terminasse por 84. Sempre houve algum tipo de dúvida sobre essa questão e, se a gente voltar um pouco no tempo, essa coisa começou a se materializar quando um procurador, investigando documentos que o Biden teria guardado em sua casa, documentos secretos, que, portanto, não poderiam estar lá, ao fazer avaliação, ele entendeu que não deveria fazer a prosseguição penal, porque, no final das contas, lhe pareceu que Biden não estava no pleno uso de suas faculdades intelectuais. E esse relatório veio a público. Na época, houve quem dissesse que era uma peça política, no sentido estrito, por algum tipo de vínculo que aquele procurador tivesse com o partido republicano, se bem me lembro. Mas foi o primeiro grande alerta e colocou em dúvida essa questão, ou seja, da capacidade efetiva, cognitiva, do Joe Biden para se haver com a presidência da República, em particular, na hipótese de uma sucessão. De lá para cá, as coisas não melhoraram em absoluto. Houve outros tipos de incidentes que apontavam para essa questão da condição de saúde geral, vamos dizer, do Biden. Ele teve quedas. No debate com o Donald Trump recente, essa tendência que ia se configurando ficou absolutamente evidente. Ele teve problemas importantes durante o debate, teve dificuldades significativas de encadear raciocínios, enfim, se confundiu e essa situação relacionada ao debate criou um fato. Fato. Havia aquilo que era uma preocupação mais geral, passou a ter um objeto muito claro e, portanto, se iniciou uma pressão significativa para que Biden, de alguma forma, deixasse a disputa eleitoral. Ele tentou reagir ainda em uma manifestação no OTAB, como todos vocês devem se lembrar. Ele chamou Zelensky, o presidente ucraniano, de Putin, seu aqui inimigo. E, logo, na sequência, em uma entrevista coletiva, tudo isso para desfazer a imagem do primeiro debate entre ele e Trump, ele acabou por chamar a sua vice-presidente de Donald Trump, para depois, obviamente, corrigir essa coisa toda. Me parece que, nesse conjunto de três eventos, a situação do Biden ficou configurada. Mas aqui eu quero abrir um parênteses. É fato, e ele reconheceu isso claramente, que já não discursa como antes, já não pensa com a velocidade antes, já não caminha como antes, ou seja, é um homem que envelheceu. E, ainda assim, ele dizia estar no pleno uso de suas capacidades intelectuais, cognitivas e daí por diante. O modo como o Biden foi escrutinado me parece não proporcional, porque a razão de escrutínio dele seria o avizinhamento de algum tipo de demência, vamos dizer assim. É disso que se trata, dando nome aos bois. E o escrutínio foi violento, ele, de fato, foi atacado por todos os lados. Mas o mesmo tipo de avaliação não se faz quando o problema é outro, que são as psicopatias das quais são acometidos uma quantidade significativa de líderes mundiais. Vamos lembrar que há um conjunto significativo desses líderes que dizem falar com Deus, é uma coisa impressionante, sentem a presença de Deus como se fosse algo de muito próximo, quase que um conselheiro. E aqui vários se incluíram nessa categoria. Logo no imediato, após o atentado, Trump se implicou com esse tipo de narrativa. Há quem faça de cachorros conselheiros políticos, enfim, há quem usa a polícia secreta, vamos dizer assim, a polícia política de seu regime em perseguição a todo tipo de oposição. Ou seja, não falta psicopatia. E há um filósofo contemporâneo, que agora não consigo me lembrar de quem é exatamente, que chega a afirmar que o mundo, no grosso, vem sendo administrado, gerido por psicopatas. É importante dizer isso. Essa condição não se estabelece a não ser no contexto em que a própria sociedade também adoeceu politicamente. Ou seja, esses extremos que se estabeleceram, que implicam o jogo de tudo ou nada, e que, portanto, não permite grandes composições de diferenças na sociedade política, é sem dúvida alguma uma enfermidade política. E quem mais tem se beneficiado dessa enfermidade é a extrema-direita, como a gente vê pelo mundo. Isso não é uma questão dos Estados Unidos, não é uma questão da Argentina, não é uma questão da Alemanha, França. Enfim, se estabeleceu porque existe esse problema. Não vamos analisar ele aqui. E no contexto desse problema, inclusive, há um ponto a se destacar. Ou seja, o fato de que, se a gente olhar para dentro de si, a gente vai ver que a gente também está enfermo. Porque há muitos que passam pano, por exemplo, para insinuações misóginas, como se nada estivesse acontecendo. Penso eu que está acontecendo sim, acho que isso é uma marca significativa, mas pessoas com esse tipo de discurso acabam se tornando líderes da esquerda, os protagonistas de um discurso da esquerda, apesar de ter falas, no mínimo, mas no mínimo ambíguas com relação, por exemplo, às mulheres. Bom, fecho esse longo parênteses. No que se refere ao Joe Biden, diz para vocês, houve aquele escrutínio, mas ele foi, de fato, sendo amassado ao longo do tempo. Começou pelo próprio Partido Democrata, porque há uma questão aqui relevante. Havia um receio muito grande de que um desempenho trágico do Joe Biden na disputa com o Trump dificultasse, em consequência, a eleição de deputados e senadores do Partido Democrata. Então, todo mundo se deu conta de que ter a sua própria candidatura amarrada a uma candidatura que fazia água era alguma coisa de inaceitável e a pressão interna começou a aumentar. de outro lado, os financiadores de campanha, importante dizer isso nos Estados Unidos, o financiamento de campanha é basicamente privado, e, portanto, o candidato precisa angariar fundos para sustentar essa campanha eleitoral, que costuma ser caríssima. Mas os financiadores do Biden, quando não retiraram apoio, congelaram recursos destinados à campanha. E isso é uma espécie de mata-leão. Não é possível, em nenhum lugar do mundo, nos Estados Unidos em particular, fazer campanha sem recursos. E com esse mata-leão, com esse aviso, vamos dizer assim, de que ele estava perdendo nitidamente apoio, ele se viu constrangido a renunciar. Eu não acredito que ele tenha sido levado a essa condição por uma espécie de avaliação própria. O meio, o arrancou da disputa. Aqui faço mais um pequeno parênteses para lembrar o seguinte, a dinâmica de funcionamento do que a gente poderia chamar de poder soberano. Historicamente, lá atrás, o poder soberano estava encarnado em uma pessoa, um monarca, um déspota. Leitá-se-moá. O Estado sou eu, XIV, o rei Sol, por acaso, nome interessante. É uma representação quase que máxima disso. Ou seja, se exerce, se exercia o poder soberano em condição pessoal. Há uma questão mais moderna, mais contemporânea, de que esse poder não é exercido mais nessa condição, mas é uma espécie de lugar vazio, ocupado por algum representante da hora. E esse lugar vazio é um ponto síntese de chegada, porque ele, de alguma forma, permite à sociedade política se organizar nas suas disputas, nas suas cooperações, nos seus conflitos. Ou seja, esse lugar vazio, mas contendo um representante, ele, de alguma maneira, assegura uma persistência da própria sociedade política. Ocorre, no entanto, que quando aquele que lidera, que está investido do poder soberano, isso agora, como no passado, começa a demonstrar algum tipo de fragilidade, a coisa se passa como aquelas situações, por analogia, evidentemente, que ocorrem nas comunidades animais em que existe o macho alfa. Ou seja, tão logo esse macho alfa começa a mostrar algum tipo de vulnerabilidade, no caso, física, ele, literalmente, é apeado dessa condição, o macho alfa, pelos seus concorrentes, que aguardam a oportunidade desse enfraquecimento para, ou botá-lo para fora dessa condição, ou, literalmente, se traçalharam em brigas e coisas dessa natureza. O que se passou com o Joe Biden é exatamente isso, ele demonstrou fragilidade e, portanto, uma certa não conformidade com o exercício do poder soberano. E os ataques a ele foram, diga-se de passagem, bastante violentos, ele foi golpeado de todos os lados, ele é um dos que, poderiam dizer, até tú bruto, gente de toda ordem, de fato, o pressionou para que ele desistisse. Como disse para vocês, tem uma preocupação de mais a longo prazo com o tipo de escrutínio que ele sofreu, porque a gente, a situação dele diz mais ou menos o seguinte, nós não aceitamos, em portas alguma, os nonsenses da velhice, os próprios da velhice, mas nos solidarizamos com a proatividade do que seria a juventude. É importante dizer, no entanto, que os velhos, ainda que, de certa forma, em declínio em uma sociedade de jovens, eles são a ponte entre uma certa história política mais imediata e o presente. E quando, portanto, a gente faz essas rupturas e essas pessoas que têm uma trajetória que encarna, de alguma forma, as transições que faz uma determinada sociedade política, a gente pode ter problemas de natureza um pouco distintas. O distinto, por exemplo, uma certa instabilidade política muito significativa e, de certa forma, a gente vê isso acontecendo, porque há muitos lugares em que os partidos líderes sequer existiam há 20 anos atrás. e, portanto, o caso do Reino Unido, por exemplo, o Partido da Reforma, um partido recentista e que já engariou uma quantidade de votos que não... uma presença política no Reino Unido que não é desprezível. Fecho aqui esse parênteses. De todo modo, no que se refere a Kamala Harris, que, de certa forma, recebeu de Biden a indicação para que persistisse, para que se mantivesse em campanha, se ouve muito bem esse princípio e isso, de alguma forma, registrado a partir de dois indicadores distintos. O primeiro deles é o fato de que ela conseguiu o apoio de muitas lideranças importantes do Partido Democrata. Uma de primeira hora que foi o casal Clinton, por exemplo, outra da deputada Pelosi que tem uma importância muito grande na condução do Partido Democrata no Parlamento dos Estados Unidos. Então, governadores, pessoas que, a princípio, estavam indicadas como pretendentes ao cargo do presidente abriram mão em benefício dela e, por outro lado, os financiadores de campanha voltaram e fizeram aportes muito significativos na campanha a ser liderada por ela. Então, nesse momento, ela tem uma certa dianteira sobre outros eventuais candidatos. Importante dizer isso, o fato de que Biden a tenha colocado na condição de sua sucessora na campanha não significa grande coisa porque cabe à convenção do Partido Democrata definir quem é o candidato. Essa convenção está marcada para meados de agosto. Há uma tentativa de antecipar algum tipo de definição por meio de reunião virtual, mas, de toda forma, ela ainda não está investida na condição de candidato. e acho que vai ter que passar por uma certa trajetória para que, de fato, venha a se consolidar do ponto de vista formal como aquela que disputa o poder com o Donald Trump. De toda forma, ela é uma pessoa de formação política, é um animal político, a Harris, e uma vez que se deu a ela a oportunidade, ela modificou um pouco o tom do discurso e partiu para a briga mesmo, explícita, com o Trump, dizendo que ela, por ter sido procuradora, esse é um exemplo, estava habituada a lidar com tipos como ele. Que tipos esses? Criminosos, condenados, enfim, pessoas que, assediadores, fraudadores, ela foi procuradora geral do Estado da Califórnia, antes de vir a ser eleita senadora pelo mesmo Estado, e, portanto, ela se mostrou com uma grande firmeza no cenário, e isso, nesse momento, supondo que ela vá ser, de fato, consagrada como candidata democrata, tem um grande valor, que é o valor de mobilizar a base de eleitores democratas, que estavam um pouco andando de lado em função das fragilidades flagrantes que tinha o Joe Biden. Me parece que ela está mobilizando esse eleitorado e ela tem mais uma tarefa importante, além de manter a sua base absolutamente unida, fato fundamental no contexto de polarização, como existe nos Estados Unidos, ela tem que falar um pouco para fora de sua base, fazer com que pessoas que, de alguma forma, não se definiam nem por um candidato, nem por outro, que venham para o seu campo e, num caso e em outro, convencer essas pessoas a irem votar, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e, portanto, a primeira grande tarefa daquele que disputa a eleição majoritária na presidência da República é fazer com que os seus votem. Portanto, parece que ela está se comportando muito bem nesse primeiro momento e, de alguma maneira, vai cimentando o caminho para ser formalmente indicada, apontada como candidata pelo Partido Democrático. Bom, a título de conclusão, queria dizer para vocês que há muito o que extrair de conhecimento daquilo que se passou nos Estados Unidos. Parte disso, eu acho que, de alguma maneira, está vinculado a uma tendência à natureza mundial, em particular, essa fratura em que os velhos, a rigor, não se qualificam para atividade política, nem sempre foi assim, há lugares que, ao contrário, disso, exemplo muito claro é o nosso vizinho Uruguai, em que a senioridade daquele que disputa um cargo político importante, ela tem, então, coisa fundamental. por isso que eu tentei explicar para vocês em função de uma experiência acumulada, de uma trajetória que, de alguma forma, permite a essa pessoa conhecer as várias circunstâncias do andamento próprio da sociedade civil do país, da sociedade política. Então, isso parece que vem sendo abandonado em benefício das novidades, e as novidades aqui são muitíssimo importantes. Por quê? Porque, do ponto de vista material, eu venho insistindo nisso, há muito pouco, não há muitos graus de liberdade. Enfim, a infraestrutura econômica, material, das sociedades capitalistas, não permitem aos políticos grandes ruas, o que faz com que todo mundo caia em uma vara meio comum, não há uma diferença tão substantiva, por exemplo, entre um socialista no governo e um conservador. Não estamos falando aqui dos extremos, mas as pessoas não conseguem perceber essa diferença de uma parte. Nos Estados Unidos, isso tem um relevo absoluto, porque é claro que houve muitos perdedores do processo de globalização, e diria que Trump tenta ser aquele que vocaliza as pretensões desses que foram deixados pelo caminho, isso é muito relevante, mas o fato é que em um cenário em que nada parece acontecer, porque os governos não têm liberdade para mudar de forma substantiva o cenário que se estabeleceu, que é um cenário de brutal desigualdade, eu preciso dizer isso, brutal desigualdade, de gente que fica para trás, gente que não tem uma expectativa de vida minimamente decente, nesse cenário a novidade é muito importante, porque estabelece uma espécie de lógica de bom e circo, eu voto num candidato bizarro, que enfim, tem propostas que são claramente não execuíveis, mas enfim, representa alguma coisa diferente com relação àquilo que existe, e alguns inclusive são candidatos de Tik Tok, umas coisas assim que eram inimagináveis há 20 anos atrás, mais, mas nesse grande picadeiro eu acho que a gente vai tendo problemas importantes, em particular porque todo tipo de construção social implica necessariamente o longo prazo, não há nada que se faça muito rapidamente, há muita dificuldade nessas construções, e essas alternâncias, vamos dizer assim, ao sabor das circunstâncias, sem nenhum projeto político mais claro, mas assim, com um projeto comunicacional, um projeto de marketing político estabelecido, mas sem um projeto político no sentido próprio, ou seja, se ganha eleição, não se sabe para que ganhou eleição, o que se vai fazer uma vez que tenha ganho eleição, então a gente se avizinha num cenário muito complicado, em particular, e aqui eu concluo, numa condição em que temos problemas de longo prazo absolutamente emergentes, como a questão climática, então acho que a gente talvez precise começar a cuidar dessa questão, dessas questões, e olhar para a nossa enfermidade política, que é essa de não entender em particular que embora a paixão seja elemento intrínseco ao jogo político, a gente precisa ter um mínimo, mas um mínimo de projeto político enquanto pessoas para exigir dos candidatos que eles minimamente pensem nesses tempos, o que grande medida, a rigor, ficou de lado aqui na evolução, vamos dizer assim, da atividade política no mundo como um todo. que vai ser no mundo ou um todo